Como ter acesso à Arena de Batalha das Artes das Trevas? É simples, o local é esse, deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa, local é esse, aqui está Hogwarts, você sobe um pouquinho, está exatamente aqui, e tem uma chama de flua, uma viagem rápida que a gente pode fazer no leste da região norte de Hogwarts, vamos para lá, tem os bruxos para você detonar, eu acho que eles não spawnam, a gente vai ver agora, mas eu acredito que não. Deixa eu usar minha vassoura aqui, porque eu chego mais rápido no local, pronto, eles spawnam, você derrota esses bruxos, para mim é tranquilo, 2 por 1 real aqui, com bombarda a gente já quebrou os dois, como a gente já tem os itens que eles tem para nos dar, você não precisa acender isso daqui não, se quiser pode, e aqui depois de você detonar esses bruxos, vão ter uns 20 vasos mais ou menos, em volta aqui, você dá o revelio para poder aparecer, como eu já destruí, você vai destruir com a magia normal, que é o R2, deixa eu acender aquilo ali também, que eu acendi um, não gosto de deixar o outro sem estar aceso, então estão os dois acesos agora, e aí você vem aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que é, aqui você vai poder lutar contra os seus inimigos, usando as três magias, os três feitiços imperdoáveis, que são o Crucio, o Impérios e a Vada Kedabra, E aí você pode fazer combo com eles, né, vamos lá, Ah, eu vou usando esses itens aqui, não precisa nem, nem usar muita coisa aqui não, outra coisa, como você conseguiu usar o Avada Kedabra, logo no início do jogo, é só liberar essa arena, que você consegue sem problema nenhum, Aí eu acabei de usar o Avada Kedabra, você pode fazer isso também, logo no início do jogo, se você quiser, eu explodir a fogueira ali, e tomei um dano, mas não tem problema não, faz parte, Ah, vamos usar o Impérios, para vocês verem como é que funciona, eu queria usar quando tivesse um atraso, vamos usar nesse aqui, se você usar o Império, o cara fica seu amigo, ou seja, aquele cara ali vai começar a atacar os nossos inimigos, Ah, tomei um dano aqui, mas foi fraco, nada páreo para a gente ainda não, Apareceram outros aqui, vamos mandar um Crucio, você viu que quebrou o escudo dele, né, Bom, mandaram um outro aqui, deixa eu pegar mais um para o meu lado, Olha, quebrou o escudo do cara e já matou na hora, inclusive matou outro que também estava amaldiçoado, Tem mais um só, Cadê? Tem mais dois aqui, três, eles estão se multiplicando, Essa arena aqui é mais para você conseguir XP de graça e conseguir usar o Avada Fedabra, o Império, ou enfim, Quando seus Impérios só tem o cara, ele fica parado esperando você matar, ó, tranquilo, não teve problema nenhum, Vamos ver a onda 4 agora, beleza, é em você mesmo que eu quero usar o Império, acerte um trago com a rocha dele, Um traz lutando contra o outro, você pode assistir, se quiser, Ou você pode atingir eles também, Vamos mandar um Crucio, pronto, sofre um pouco aí, Não precisa deixar de ser trouxa, Vamos mandar um Império nesse também, Agora o outro já se libertou do Império, Aí você manda um Avada Fedabra, ele mata, Na hora, E como os dois estavam amaldiçoados, caíram os dois, Agora vamos para a onda final, O feitiço já recupera na hora que você entra, Vamos usar o Poder Especial, Vamos usar o Poder Especial, Comprimo, a gente matou o camarada ali, Vamos usar a Magia Ancestral nesse, Pronto, trabalha para a gente aí, Vai lá quebrar os Caviço, Mata todo mundo aí, Vamos mandar um Crucio, Colocionei essa daqui, Só para quebrar o Poder dele, Olha lá, É a última, A última é sinistra, A última onda é cabulosa, A última onda é cabulosa, Pronto, fica aí do nosso lado de novo, Vai quebrar esses anõezinhos aí, Olha, Mais Poder de Magia Ancestral, Agora só tem ele, Dá para você esperar ele ficar de boa, Eu tenho um Avada Kedavra, posso usar, Pronto, agora ele ficou de boa, Contra a gente, Antes dele dar o golpe, Você finaliza, E dessa forma você tem acesso à Arena da Arte das Trevas, Você pode continuar e continuar ganhando XP, Ou você pode retornar para as Terras Altas, Então esse aqui é um castelo que eu não tinha vindo ainda, Vamos ver se tem como entrar aqui por baixo, Se não eu uso a vassoura mesmo, Acho que é por ali a entrada, Tem inimigo aqui? Não, sem inimigo por enquanto, Ah, eu certamente já devo ter passado por aqui em alguma missão, Ah, eu acho que eu sei, É aquela torre do, Do camarada que some, É, isso mesmo, eu já passei por aqui, Só que tem item ali que eu não peguei né, Vamos ver se eu consigo pegar agora, Se não eu vou por fora com a vassoura mesmo, Ali, ali, Era essa fechadura aqui que eu não consegui abrir ó, Era tranca de nível 3, O holohumoro 3 você só consegue, Depois que você entrega as últimas 3 luas de semi-viso pro, Pro zelador. Vamos lá, Quais são os tesouros escondidos? Eu imagino que são muitos, Pelo que eu vi do lado de fora da torre, Tem alguns né, Não, aqui não é porta não, Quer dizer, é, mas não é acessível né, É de decoração do jogo, Pode ser que na DLC eles se liberem alguns, Eu estou esperando o quadribol né, Se tiver, já vai ter atendido o pedido de muita gente aí, Tem uma plataforma de pouso ali, Eu acho que, Eu acho que eu ainda não acessei ela, Vamos lá que tem coisa aqui pra cima, É só moeda de ouro, Mais moeda de ouro, E mais moeda de ouro, Tá, Tem, tem mais coisa aqui pra cima, Deixa eu olhar bem não, essa escada não dá pra usar, Mas vai ter um jeito de chegar lá em cima eu acho, Mas vai ter um jeito de chegar lá em cima eu acho, Bal grande hein, Fedora vermelho sangue, Olha lá, tem coisa ali em cima, Não, não tem como eu sair por aqui, Mas tem como eu sair ali ó, Quer ver? Aqui, Não falei? Ah, certamente vai ter um jeito de vir por aqui, Mas, Era só peça de ouro? Aparentemente sim, Ah é, não sei né, Eu não vi, Deixa eu ver se tem como entrar por essa porta, E ele buga, Não, Ele simplesmente não vai, Tá, deixa eu arrumar espaço aqui o suficiente, Beleza, Peguei a vassoura, Vamos subir aqui, Que eu acho que ainda tem mais coisas, Ah, tem ó, Sobe aqui, Isso, Caiu, Ele chegou aqui em cima, Pra poder tomar um cafezinho, Vamos ver se tem mais coisa pra cá, Por um ali não dá pra eu ir, Deixa eu ver, não, Tá só quebrado mesmo, Agora eu quero achar aquele ponto de pouso, Ali, É ponto de pouso, É ponto de observação, Ah, Então foi pegadinha, Eu achei que eu tinha visto, Mas não vi não, Ali ó, Não, Mas não era aquele que eu tinha visto não, Era um outro, Mas tudo bem, Tá tranquilo, Vamos continuar explorando, Reveilho, 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 Obrigado.